Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, tudo bem, com vocês. Vamos cantar, vamos começar mais uma aula? Vamos lá então! Meu amigo, como é bom te ver? Bom dia, como vai você? Palma, palma, mão com mão E agora um abraço de coração Bem abertado, viu pessoal? Agora pessoal, nós vamos ter uma aula de história, vamos usar o nosso livro de história, as páginas 22, 23 e 24 E vamos ver também o livro de reforço, a página 66 Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto muito legal, que é sobre a nossa escola Vocês já pararam para perceber quantos lugares, quantos ambientes nós temos na nossa escola? Quantos lugares diferentes nós temos aqui dentro da nossa escola? Além da nossa sala de aula? A nossa escola tem as salas de aula, onde nós assistimos as nossas aulas, nós temos um pátio, nós temos uma quadra, nós temos uma cantina, banheiro, a secretaria, a sala da direção Temos aí vários ambientes, e nesses ambientes nós temos profissionais também que trabalham neles Nas salas de aula, na quadra, nós temos os professores que estão aqui trabalhando todos os dias Temos também a nossa diretora que coordena ali todo o movimento da escola, todo o funcionamento da escola Temos a nossa coordenadora que também está ali junto com a diretora trabalhando para que toda a escola funcione corretamente Temos o nosso porteiro que recebe a gente sempre com um bom dia, sempre alegre quando a gente chega e fica também ali no portão Para receber os nossos pais quando eles estão chegando para buscar a gente, não é mesmo? Então, além de todas essas pessoas, nós também temos a nossa zeladora, quem aí conhece a tia Nana? A tia Nana e a tia Eta são as responsáveis por manter a nossa escola muito limpa, sempre cheirosa, organizada Tem uma função aí muito importante na nossa escola, mantendo os nossos companheiros sempre limpos, né? E por aí vai, elas também são muito importantes para que a escola funcione Imaginem se alguma dessas pessoas que a tia falou aqui, algum desses profissionais que a tia falou Não estivessem aqui trabalhando? Podia ser, né? Uma bagunça, né? Mas por isso que nós precisamos sempre ter esses funcionários, todos aqui trabalhando em conjunto, certo? Na escola também é o lugar onde nós aprendemos a ser cidadãos, né? Nós aprendemos a conviver em sociedade, a conviver com os nossos amigos, com os funcionários da escola, né? Isso também é uma aprendizagem muito grande que a gente vai levar para o resto da nossa vida Além, lógico, das disciplinas que nós estudamos Português, Matemática, História, Geografia, por aí vai, né? A gente aprende também na escola a brincar com outras crianças ou às vezes sozinhas Nós aprendemos a respeitar também os nossos colegas, respeitar as regras da escola Então, pessoal, por isso que a escola é fundamental na nossa vida Todas as crianças têm direito a estudar, têm direito a ir à escola, né? A partir de 4 anos de idade, toda criança tem direito a ir à escola, certo? Então, pessoal, agora a tia já falou um pouquinho sobre a nossa escola Vamos ver aqui agora o nosso livro Ó, aqui no livro de história Aqui na página 22, a gente tem uma explicação Como a tia fez aqui agora, né? Sobre a escola, sobre a estrutura da escola As pessoas que trabalham na escola, certo? E aqui a gente também tem uma música Ó, ela é assim, o nome dela é Ida à Escola Ela é assim Hoje eu vim pra escola Vim aprender a lição Que o professor ensina Com amor no coração Aqui me sinto contente Pois todos me querem bem Esta é a escola querida Que me ajuda a ser alguém Vamos, 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 colegas Vamos, vamos, vamos estudar Vamos, 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 colegas Vamos, vamos, vamos estudar Viram que legal a música? Né? Com a melodia do sambaralim Então, ó Aqui, como a tia falou Vai ter uma explicação E aqui na página 23 A gente vai começar as nossas atividades No número 1, ó Vocês vão preencher aqui Respondendo as perguntinhas Qual o nome da sua escola? Qual o nome do seu professor? Qual o nome do seu diretor? E aí aqui, no nome do seu colega Alá Vocês podem escrever o nome, né? Do colega que vocês lembrarem aí Tudo bem? No número 2, ó Desenhe a sua escola E os seus colegas de tudo Então, vocês vão desenhar aí Aqui no número 3 Vocês vão marcar Quais locais que aparecem aqui Que a gente tem aqui na nossa escola Sala de aula Sala da diretoria Secretaria Biblioteca Quadra de esportes Cantina Sala de informática E aí, qual desses ambientes aí Nós temos aqui na nossa escola E aí vocês vão marcar Na página 24 Observe as imagens apresentadas E responda Aqui, ó Nós temos duas imagens Todas as crianças estão na escola E por quê? Aqui no número 5, ó Converse com seus professores Com seu professor e com seus colegas Sobre os motivos que levaram algumas crianças A não frequentarem a escola Infelizmente, pessoal Existem algumas crianças Que elas não conseguem frequentar a escola Mesmo sendo um direito da criança Porque elas precisam trabalhar Para poder se sustentar Para conseguir levar comida para casa Às vezes precisa ficar tomando conta dos irmãos Para os pais poderem trabalhar E elas acabam E elas acabam não conseguindo ir para a escola Mas isso é errado Criança tem que ir para a escola Criança não trabalha Certo? Ó Aqui no número 6 Vocês vão preencher aqui, ó O diagrama Com o nome dos objetos Que a gente traz para a escola O número 1 É caneta Então vocês vão escrever aqui, caneta E assim por diante Aqui no número 7, ó Ligue o trabalhador A função que ele realiza na escola Então vocês vão ver aqui As figuras dos trabalhadores E as funções E vai ligar cada trabalhador Na sua função Vamos ver agora aqui, ó O nosso livro de história Desculpa, de reforço A página 66 Aqui, ó Na número 1 Vocês vão observar os desenhos E vão escrever Qual é o local da escola Que está aparecendo neles No número 2 Vocês vão desenhar o lugar da escola Que vocês mais gostam de ficar E aqui no número 3 Vocês vão procurar as palavrinhas Aqui no caça-palavras Certo? As palavrinhas aqui, ó Do quadro laranja Vocês vão procurar aqui no caça-palavras Então pessoal Essas são as nossas atividades de história Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem Se precisarem de alguma ajuda Para fazer a tarefa Pode entrar em contato com a tia Tá bom? Que a tia ajuda vocês Um beijo grande Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau